E aí, rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um gameplay pra vocês, a Joga com os Apoiadores do Canal. A galera que participa comigo desse vídeo é que apoia o Aftermath, ou no PicPay ou com subs na Twitch TV. E se você aí quer se tornar um apoiador, você pode ir no PicPay, procurar por AftermathBG, escolher qualquer um dos três planos que você já ajuda a gente absurdamente. E se você tem Amazon Prime, você pode linkar seu Amazon Prime com a Twitch e me ajudar gratuitamente todo mês, cara. Exatamente isso. Você não gasta um centavo além do que você já paga na sua mensalidade ou anuidade do Amazon Prime. E me ajuda todo mês se você for lá e assinar. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso, pode procurar aí que é Dando Moral pela Twitch. Dá uma procuradinha nele que você me ajuda absurdamente. E a gente vai jogar a nova edição do Seven Wonders, que tá com um grafismo diferente, com uma ilustração, uma forma de apresentar o jogo diferente, mas continua sendo aquele baita jogo. Então se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, curte e compartilha pra ajudar na divulgação. Beijo, forte abraço, se sair de casa usar máscara, até mais. Tranquilo, cara, todo mundo aqui só ganhou uma vez também, então alguém hoje vai ganhar duas. É verdade. Rapaz. Rapaz. Tá muito bonito isso aí, cara. Tá bonito pra caraca, né? E pior que eu levei anos... Maravilhas à noite, cara, tão absurdamente quase. Pô, muito bom isso aqui, cara. E eu levei anos pra ter a cópia física do normal, né? Do anterior, né? Do anterior. Foi o meu terceiro jogo. Caraca, eu tô aí agora. Eu nunca joguei ele físico, cara. Irmão. Sério? Caraca. Sério, de verdade. Eu tô bem ganhando que eu joguei. Detalhe, eu fiquei com ele aqui em casa, tipo, um mês, basicamente, do amigo meu. E ninguém se interessou em jogar. Então, vamos coisar. Ah, daí, vamos trocar esses amigos aí. É, porque tinha... Sei lá, tava com o Root na época. Ué, o Mombassa aí. Ah, esse jogo parece ser, sei lá, riqueio. Não, amo esse jogo. É, tem habilidadezinhas novas, né? Tem, tem. Eu só não tenho a versão... Eu só não tenho o Babel, porque é ruim. É, eu também. O resto eu tenho tudo. É, tem que falar que o Babel é ruim, né? Não, o Babel é muito ruim, né? Não é pouco ruim, não. É muito ruim. Eu tenho... Eu tenho ele e o Lidia. E eu tenho aquelas moedinhas de metal, né? Que, porra, fazem uma diferença. É, é bonitão mesmo. Moedinha de metal me quebra, mano. Pô, o Arne trouxe pra mim de Essen, cara. Foi aniversário de 10 anos. Acho que foi 10 anos. 7, sei lá quanto. Aí eles venderam a camisa junto com o saquinho de moeda de metal. Que é idêntica a moeda do jogo, só que é... Porra, é linda. Sensacional, sensacional. Só vejo vantagens. Vem cá, a regra com relação à pontuação não mudou. O que mudou foram algumas habilidades, né? Tem uma carta que saiu, né? Eu acho que, assim, de jogabilidade não mudou praticamente nada. Foi mais ícone... Essa estátua de Zeus em Olimpia, eu nunca vi essa parada. De poder construir de graça a primeira carta de cada cor. Essa eu nunca tinha visto. Ah, não. Isso aí mudou mesmo. Isso aí mudou. Isso aí mudou mesmo. Ah, não, mas... Não sei nem se essa... Talvez essa Olimpia tenha... Seja uma ouvia nova. Eu não lembro dela. Teve uma carta que saiu pra dar outra carta só, se não me engano. E habilidades, geralmente, das maravilhas. Caraca, maluco. Leap recebendo torcida no chat, mano. Quem? Cadê? Quem? A que manda em tu, porra. Manda em mim. Três horas da manhã, peladinho, entra no Discord. Porra, mano. A Viviane foi embora. Eu tô tristão. Explano mesmo. Aqui é exposed. Jogar Valorante tristão, né? Jogar Valorante tristaço. Dá um tiro aqui pra passar. Poxa, acabou a minha razão de Viviane. Vale porra nenhuma. Não tô muito certo, mas também não tô muito errado. Mais ou menos. Tá ok, hein? E lá. E me ainda pergunta quem. É o delay, mano. O delay é isso aqui que está indo. É. Vambora. Olha, Liv, você tem que comprar, você tem que comprar produto, hein, cara. Fica, porra, me indigando o produto não que o vizinho quer. É, eu quero que a galera use ele. Porra. Faz isso não, os vizinhos precisam comprar, cara. É verdade, me dá dinheiro, né? Porra. A gente quer fazer negócio com os vizinhos. Os vizinhos não tem nada pra negociar. Vamos mudar isso agora. Mais ou menos. Virou catã, hein, Fabrício? O jogo virou catã. É, virou, virou, virou. Pegar recursinho. Não tá entendendo, não. É. Até vir tirar um set aí. Viu ladrão. Ô, Nunes, se preocupa com os seus vizinhos. É, você que tá falando aí pra cacete. Começou, e aí tem roubo. E aí tem roubo. Eu tô aqui conversando com os meus vizinhos. Seis meses sem jogar com ele, já volta sim. É, já volta na agressividade. Fazer a página hater, e aí tem roubo. Não, o Cacá já comprou o domínio. Não acredito. O Cacá já comprou o domínio. E aí tem roubo. Ah, claro. Começar a bater nos amigos já. O cara quer recurso, tá batendo em mim aí. Não tem recurso, tem que bater, né, pô. Ainda bem que aqui tá todo mundo em paz, maluco. É, rapaz. Fabrício, todo errado. Todo errado, tu já meteu aí, meu irmão. Dois caboclo aí passando a porrada, moleque. São dois romanos em cima de uma moto. É. Imagina se fosse dois eixo governador do Rio. Aí fodeu, mano. Imagina dois babilônios em cima de uma moto. Putz gril, meu irmão. De toquinha e óculos escuros. Vai! Vamos ver como é que funciona essa habilidade aqui. Se é pra sempre ou não. Eu posso construir de graça a primeira carta de cada cor, mas é pro jogo inteiro, né? E essa carta vinhedo é nova, hein? É. Qual? Vinhedo. Essa carta vinhedo é nova. Acho que tu recebe mais um quando tu vende, né? Ou não? Não entendi bem, não. Ela é que cor? Ela é amarela. Aquela... Tem uma aqui comigo agora, a bazar? Ela é antiga, cara. Essa bazar não tinha. Vamos lá. Bazar e vinhedo tinha. Quando você baixa ela, você vai ganhar um de dinheiro pra cada marrom. Teu e vinhedo. Ah, é isso. É que mudou o ícone. É que mudou o ícone, tá? Tá, beleza. É que o fotografia que tá diferente mesmo. Vamos lá, então. Como é que eu vou habilitar essa paradinha aqui? Só cheio das violências pra cima dos vizinhos. Não, nada. Tô achando que eu não tô vendo. Essa palhaçadinha aí. Quanto menos esperar. Porra, tu já me marcou no Instagram já, né? Ali. Podia não? Não, podia, pô. É que é engraçado que o teu nome no Instagram é bizarro. Parece que tem algum gringo me mandando alguma parada. Algum indiano mandando uma mensagem. É, parece que é porra. Um indiano me adicionando no Instagram. Eu já sei que é tu. Vambora. Rapaz, isso aqui tá perigoso demais, cara. Vamos lá. Aí, eu gosto do mirando por causa disso. Ele fica caladinho. Aí, como tu vai ver, ele tem 50... Daqui a pouco faz 7 mil pontos. É, tudo no azul. Tudo no azul. Tá lascado aqui. Tá lascado? Hum. Tem que ficar de olho no Estevam, que agora o cara é campeão mundial de Carcassone. Top 10 do Brasil. Porra. É, ele tá na maldade dos verdinhos ali, ó. Que eu já vi. A maldade dos verdinhos é a pior de todas. É. Ah lá, já entrou mais um verdinho. Ah lá, ó. Viu, falei. Não é vizinho, não posso fazer nada. Ah, meu pai de céu. O cabrinho tá carregado de arma, né? Vamos lá. Ficou muito boa a implementação, né, cara? Não, mas não. Você consegue ver tudo na tela, assim, com facilidade. Já era bom, né, cara? Mas com a arte nova parece que ficou mais fluido, né? É, não, assim, eu tô falando do BGA, a implementação do BGA aqui, especificamente. Não, a arte nova, eles... Esse formato aí que eles pegaram é o mesmo formato do Seven Wonders Duo. Eles fizeram essa melhoria pro Seven Wonders Duo. De fazer a carta reta e tal. De melhorar a iconografia de... O bagulho funcionou, só vai. Por que que tem as cartas com xizinho, hein? Você não consegue conseguir. Ah, que eu não consigo jogar? É, é a primeira vez que tu tá jogando aqui, né, Zeman? É. Ah, tá. É isso? É que eu não consigo jogar? É, você não vai conseguir nem comprar o produto dos amigos. Nem pegar os amigos do lado. Ah, tá. Beleza. Problema, não. Agora, eu vou te falar a parada. O que eu pirei foi com um de spam, maluco. É do Steam, né? Irmão, daqui a pouco eu vou poder jogar ele. Vou mostrar aqui, vocês verem. Cara, a animação dos pássaros nas cartas. A narração quando tu bota um pássaro. É, aí eu não sei se é a voz da Elizabeth. Mas, narra qual é a do pássaro, onde que ele é mais achado, caralho. Meu irmão, absurdo. Porra irado. Irado. Gente, como é que eu faço? Eu não entendi essa habilidade da estátua do Zeus ali. Qual? Realmente não entendi. Você constrói de graça a primeira carta de cada cor. Ah, tá. Mas é pro jogo inteiro. A primeira roxa vai ser de graça. A sua primeira roxa vai ser de graça. A sua primeira azul vai ser de graça. Pro jogo inteiro. Bom, se eu deixar passar essa carta pro Ricardo, um abraço. Passa. Passa porra nenhuma. Já tá na era 3, né? Já. Tá pra acabar já. Caraca, muito rápido. Muito rápido mesmo. É muito bom, né? Ah, tô tudo perdido. Não sei que eu vou. Não sei pra onde que eu vou. Nem eu. Sei que sou eu. Não sei de nada. Porra, eu vou pegar essa aqui, ó. Garote de Elson. Eu fui ver só a carta que tava quando... Eita, que parada. Agora... Já tocou o interfone aqui, o macaco. Ah, você tá ganhando, porra. Não, tá em segundo. Primeira, não. Deixa eu passar a carta azul. Só uma carta mesmo. Você trouxe essa e mais uma, isso? É. É. E sabe qual é a melhor coisa que tem com relação ao físico? No físico, o vagabundo vai se atropelando na pressa de fazer? Porra, tu já não sabe se passou, se não passou. É por isso que na aviação física eu gosto de jogar com, sei lá, no máximo quatro pessoas. Cinco no máximo. Se não vira, meu irmão. Não, se não vira a feira, aí fodeu. É, aí fodeu. Vira a festa da baby. Caraca, 17 dinheiros. Carlos Couto. O dinheiro é que fica no... Eu não consigo juntar 10. Eu fiquei com 40 de dinheiro. Ainda vou gastar um trocado aqui. Deixa eu só ver o que vai me dar mais pontos. A gente vai dizer conta, né? É. Eu só acho que a gente podia jogar mais uma. Uma? Não, é porque depois a gente tem que jogar o Downforce. Ah, é verdade. Eu odeio esse jogo. O Downforce? Uhum. Boa. Odeio. Ah, tu jogou com a pista do... Do Safari? África. Não. Joguei no base, então. Eita, galera. Eu fui tão ruim a longe. Fiquei na meiuca ali, ó. Fiquei na meiuca ali. Ah, eu fiquei em ultimão, mas... E apertada. Eita, caraca. Assim você não deu certo, Nunes. É. É verdade. Vamos jogar de novo, vamos jogar de novo. Vamos jogar de novo, vamos jogar de novo. Vamos por uma revanche.